Olá, tudo bem pessoal? Olha só, hoje eu trouxe mais uma receitinha da nossa série low carb. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita deliciosa, super simples de fazer. Vamos bater tudo aqui no liquidificador, que é o bolo de coco low carb. Combinado? E você que chegou agora na minha comunidade, eu te desejo as boas idas. Olha só, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, que toda segunda-feira às 9 horas da manhã o YouTube vai te notificar com um vídeo novo meu. Olha só, para começar o nosso bolo de coco, eu vou utilizar 4 ovos inteiros, vou utilizar 200 ml de leite de coco. Esse leite de coco, eu fiz ele, né? E tem aqui no meu canal um vídeo ensinando a fazer o leite de coco e a farinha de coco low carb. Tá jóia? Eu vou utilizar também uma colher de sopa de manteiga. Vou utilizar também 4 colheres de sopa de xilitol. É o adoçante da minha preferência, mas vocês podem usar o adoçante da preferência de vocês, que vocês já estão acostumados a usar, que vai dar muito certo também. Agora, vamos bater todos os ingredientes por um minuto. Pronto! Agora eu vou acrescentar 100 gramas de coco ralado sem açúcar e também uma colher de sopa de fermento em pó químico. Agora, pessoal, não vou bater, eu só vou pulsar para incorporar o coco ralado e o fermento. Pronto! Eu já estou com uma assadeira, que ela está untada com manteiga e farinha de trigo. Pronto! Meu forno já está quente, né? Tem 15 minutos que eu já liguei e eu vou levar para assar agora o bolo. 35 minutos a uma temperatura de 180 graus. Pronto! Nosso bolo de coco low carb já ficou pronto. Agora é hora de experimentar essa delícia, né? Bora lá! Olha só que delícia! O nosso bolo de coco low carb já está pronto. Agora, a melhor parte. Experimentar. Olha, está super macio. Meu Deus, chega a estar quebrando. Tão fofo que fica. Pessoal, vocês vão amar. Pode fazer na casa de vocês. Olha que bonito. Fica super fofo. Vocês vão gostar demais, demais. Música Então, pessoal, agora é a hora de vocês correrem para a cozinha, pegar essa receita deliciosa e fazer esse bolo, ó. Que é super gostoso, prático, rápido e fácil. Tão joia? E não se esqueça. A gente tem um encontro no nosso próximo vídeo. Tão joia? Tchau, tchau! Tchau!